momento. Glória a Deus. Muita emoção mesmo. Meus irmãos, antes de começarmos uma meditação na Palavra de Deus, vamos ter um instante de oração. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, Pai de amor, em nome de Jesus, continuamos em Tua santa presença e neste momento, Senhor, eu quero pedir que Tu abençoes essa reunião a partir de agora, tudo o que vai acontecer. Te agradecemos pelo que já aconteceu. Queremos também te agradecer pelos 17 anos de ministério da pastora Dulce, dando prosseguimento ao ministério do esposo, que também partiu para o Senhor, pastor Haroldo. É uma obra que começou há anos atrás, quase 30 anos, e que tem prosseguido, Pai. Este legado foi firmado, começou no Rio de Janeiro com o bispo Roberto Macalister, a nova vida foi fundada, pastor Haroldo foi usado aqui no Alcântara para implantar a nova vida. Ele, o Senhor, o levou e a pastora Dulce continuou essa obra e agora nós estamos comemorando, Pai, estes dois ciclos da vida da igreja. Estamos iniciando hoje um novo ciclo com este mês do conhecimento e sobre a liderança do pastor André. Pai, agradecemos pelo que o pastor Haroldo fez, agradecemos pelo que a pastora Dulce fez e agora pedimos a Tua benção para o pastor André, que ele prossiga sem desanimar, sem vacilar, que ele mantenha o padrão, que ele mantenha a doutrina, que ele mantenha, enfim, os princípios de santidade que tem caracterizado a igreja de nova vida. Pai, no nome de Jesus, que neste lugar o Senhor continue a salvar pessoas, a libertar pessoas, que o Senhor continue a batizar com o Espírito Santo, que o Senhor Jesus continue a curar os enfermos, que o Senhor Jesus continue a agregar pessoas para o Seu reino e que aqui a igreja do Alcântara continue a ser abridora de igrejas, porque todas as igrejas desta região, com uma ou duas exceções, todas são filhas do Alcântara. Então, Pai, que esta igreja continue a ser mãe, que continue a ser um celeiro de obreiros, um celeiro de pastores, para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a minha oração. E eu a faço com fé e agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus e todo o povo do Senhor diga Amém e Amém. Queridos, vamos nos preparar para um novo tempo. E eu queria trazer para os meus irmãos uma meditação nessa linha de pensamento. Olha, abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 35. Antes de sentar, vamos ler dois textos, dois textos da Palavra de Deus. João, capítulo 4, versículo 35, o Senhor Jesus diz assim Não dizeis, vós, que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Quem pode dizer amém? Olhai, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O outro texto é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Primeira a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 em diante, Paulo diz o seguinte Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade Glória a Deus, até aqui, só esse texto Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade Podem sentar, meus irmãos Vamos agora meditar na palavra do Senhor O primeiro texto que eu li foi aquela palavra de Jesus Erguei os olhos, olhai os campos, pois eles estão brancos para a ceifa Então o Senhor nos encoraja a olhar para a frente, olhar para o alto Não podemos parar E sim, temos que avançar Então essa é a palavra do Senhor Jesus Por outro lado, o apóstolo Paulo diz Aqui no texto que nós acabamos de ler Que nós não podemos ignorar a nossa base As nossas origens A base da igreja Então ir para a frente Olhando para trás, sim No sentido de manter O legado Manter a base doutrinária Que aliás começou com o nosso Senhor Jesus Cristo Há dois mil anos atrás Então essa mensagem chegou até nós E nós vamos prosseguir com ela Sem vacilar Para a frente Para o alto Olhando para Jesus Que é o autor e o consumador Da nossa salvação Mas não ignorando os nossos princípios Não ignorando a nossa base Mantendo o que está Inclusive nós estamos numa época moderna Os meios de comunicação são outros Evidentemente que nós usaremos os meios de comunicação Nós usaremos a modernidade Naquilo que não contrarie a palavra de Deus Vamos usar sim Vamos usar sim internet Vamos usar todos os recursos da informática Da eletrônica Todos os recursos que a civilização nos oferece Porém, usando esses meios para pregar a velha mensagem A velha mensagem da cruz A velha mensagem do evangelho Amém, meus irmãos? Quem está comigo? É isso mesmo? É assim mesmo? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Agora, o apóstolo Paulo Ele diz A Timóteo Que nós devemos Manter Aquilo que tem a ver com A casa de Deus Ele diz Para que fique ciente Escrevendo a Timóteo De como se deve proceder Na casa de Deus Que é a igreja do Deus Viva o coluna e baluarte da verdade Você sabe o que é coluna? Quando se constrói um prédio A gente levanta as colunas Onde o prédio está apoiado São os pilares De sustentação Pois bem A igreja É o pilar É o pilar da verdade A igreja É a coluna da verdade E diz que é baluarte Estava olhando essa palavra baluarte Não é assim muito comum Mas a melhor ilustração que eu tenho Para explicar o que é baluarte É o seguinte Você não vê assim na praça Às vezes tem um posto de polícia Tem um posto policial ali No meio da praça Lá na Tijuca Por exemplo Na praça Sãs Penha tem um Cada praça Às vezes Praça, esquina Tem um posto policial Aquilo ali é um baluarte Da polícia É uma sentinela avançada Da polícia É um ponto de apoio Então neste mundo Que vive no reino das trevas Esse mundo está em trevas Mas existem baluartes Do reino de Deus Aqui, ali, acolá Aliás Não são só centenas São milhares Para não dizer milhões Pelo mundo todo São as igrejas Do Deus vivo As congregações Do povo de Deus São baluartes No meio desse reino das trevas Então O Alcântara É um desses baluartes E diz a palavra Como é que se deve Proceder Na igreja de Deus Que é Coluna E baluarte Da verdade Glória a Deus Então, meus irmãos É isso E aí eu estava meditando Como é que a gente vai Manter A Diríamos Eu não queria usar a palavra Tradição Mas eu vou falar em tradição No bom sentido da palavra Manter Os nossos princípios Nós usamos a palavra legado Aquilo que nos foi passado Que vem de trás Como é que a gente mantém isso Então, nesta manhã Que nós vamos aqui ler O pastor André Não deu tempo de preparar Né, pastor André? Deu? Todo mundo tem? Todos tem isso? Glória! Então, beleza Eu tinha entendido Eu tinha entendido que não tinha Dado tempo Mas graças a Deus Que todos têm aqui A renovação da aliança Antes de nós fazermos Esta renovação Da aliança Nós vamos aqui Meditar um pouco Sobre quais são Os nossos princípios Vamos meditar aqui Um pouco Sobre o nosso legado O que que nos foi passado E agora Em primeiro lugar Meus irmãos Minhas irmãs Nós vamos para a Bíblia Porque a Bíblia É a regra E base Da nossa fé Então, olha só Veja aqui Todos estão abertos Em 1 Timóteo Capítulo 3 Veja aí 1 Timóteo Capítulo 3 Nós já encontramos ali Uma descrição Da nossa base E você vai marcar isso Na sua Bíblia Aqui o versículo 16 Diz assim Olha só Versículo 16 Evidentemente Grande é O mistério Da piedade Aquele que foi Manifestado na carne Foi justificado Em espírito Contemplado Por anjos Pregado Entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória Quem foi manifestado Na carne? Quem? Quem? Jesus Pois é Como é Eu estou aqui Ok, obrigado Como é O nosso Jesus Quem é o Jesus Que nós acreditamos E eu falo isso Meus irmãos Porque há muitos Muitas versões Deturpadas Sobre Jesus Aparece aí A televisão Mostra De vez em quando Um Jesus aí Que teve Um romance Com Maria Madalena Falso Isso nunca aconteceu É um Jesus Falso Romance com Maria Madalena Está brincando Jesus era puro Santo Aparece outras versões Sobre Jesus Eu não Nem consigo Lembrar agora Mas os irmãos Vão ver aí Ao longo da sua vida Da sua vivência Os irmãos vão Vão encontrar aí Passa na televisão Sai no jornal E umas ideias aí Loucas Sobre Jesus Então são Versões Falsas Sobre Jesus Quem é Jesus? Quem é o verdadeiro Jesus? É esse aqui ó O mistério O mistério da piedade Interessante Mistério Da piedade Paulo chama isso aqui De mistério da piedade Isso aí é teologia Paulina Eu não vou aqui Debater Ele chama Então Esse é o mistério Da piedade Ou seja O mistério De quem é O verdadeiro Jesus Cristo Quem é Jesus Cristo? Esse aqui ó Aquele que foi manifestado Na carne Foi justificado Em espírito O que quer dizer isso É que Jesus Trabalhou Inteiramente No campo espiritual Ele estava em carne Era Deus humanizado Mas ele trabalhava Na área espiritual E tão somente Na área espiritual Então Ele foi cheio Do Espírito Santo Quando foi batizado Ele era levado Pelo Espírito Santo Para aqui e para ali Ele era usado Pelo poder Do Espírito Santo Esse Jesus homem Tudo era na base Do Espírito A obra dele Era no Espírito Das pessoas O Pilatos Perguntou para ele Onde é que está O teu reino? Aí ele disse O meu reino Não é deste mundo Pode dizer aleluia? O meu reino Não é deste mundo Então Tudo é no Espírito Então diz aqui Aquele que foi manifestado Na carne Foi justificado Em Espírito Contemplado Por anjos Quer dizer Os anjos Trabalharam O tempo todo Durante o ministério De Jesus Houve o anúncio Do nascimento dele A Maria Magdalena Depois Quando ele foi tentado Os anjos Vieram e o serviram Inúmeras vezes Os anjos Vieram e serviram Ao Senhor Jesus Quando ele foi Crucificado Morto e sepultado Depois de sepultado Anjos Moveram a pedra Do sepulcro E ele ressuscitou Então ele foi Contemplado por anjos O tempo todo Esse é o nosso Jesus Outra coisa Diz aqui Pregado entre os gentios Os irmãos Sabem E eu não sei Se todos sabem Mas Se não sabem Vão saber agora Eu quero dizer Para os meus irmãos O seguinte Esse evangelho Que nós cremos Ele foi Primeiro Pregado Aos judeus Os judeus É que não aceitaram Aí o que é que diz Lá em João Capítulo 1 Versículo 14 Se não me engano Diz assim Veio para o que era seu Quem é o que era seu? Os judeus E os seus Não receberam Aliás Votaram Pela crucificação De Jesus Então Aí diz Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Então quando diz aqui Pregado entre os gentios Quem são os gentios? Nós Nós somos os gentios Então Eles os judeus Recusaram Nós aceitamos E também o judeu Pode aceitar Porque aí diz assim A todos Tanto os gentios Quanto os judeus Mas primeiramente Temos que saber Que o evangelho Foi pregado Aos judeus Se você observar Nas cartas de Paulo Volta e meia Ele diz assim Primeiro do judeu E depois do grego Porque o grego aí Representa os gentios Primeiro do judeu Depois do grego Aí você já sabe Porque o evangelho Primeiro era para os judeus Depois que veio Para nós Os gentios Então esse é o nosso Jesus Ó Pregado entre os gentios Crido no mundo Pronto Não tem necessidade de explicação Crido no mundo Glória a Deus Recebido na glória Depois de cumprir a sua missão Quarenta dias Quarenta dias Depois da sua Ressurreição Ele subiu ao céu E transfigurou-se Em corpo glorioso Na presença dos discípulos E ele foi recebido Na glória Esse é o nosso Jesus Esse é o Jesus Que nós queremos Pronto Está aqui a primeira base Doutrinária da igreja Você relei isso devagar Depois em casa Com oração E Deus vai te mostrar Outras coisas Que talvez Eu nem esteja falando aqui Então essa é a base Doutrinária É a base Do nosso legado A nossa cristologia Qual é o Cristo Que nós aceitamos Qual é o Cristo Em quem nós cremos É o Cristo Jesus Nascido da Virgem Maria Por obra e graça Do Espírito Santo E que cresceu Em Nazaré da Galileia E quando completou Trinta anos Ele veio a João Batista Para ser batizado E no momento Que ele saiu Das águas Do batismo O Espírito Santo Veio sobre ele Em forma de pomba Aleluia Aí ele começou O seu ministério público Salvando Curando Libertando Expulsando demônios Fazendo maravilhas E ele ficou Três anos Fazendo isso Depois disso Ele foi preso Foi julgado Foi condenado Foi crucificado Foi pendurado Na cruz Ali no Monte Calvário Lá em Israel E depois disso José de Arimateia O tirou da cruz E o sepultou E ele sepultado Ao terceiro dia Os anjos Tiraram a pedra E ele ressuscitou E depois Ele subiu ao céu Está hoje Assentado Ao lado direito De Deus Pai Esse é o nosso Jesus Em quem nós cremos Não é nem o outro A não ser esse Jesus Então essa é a nossa base Aleluia Pode levantar a mão para o céu E dizer aleluia Aleluia Glória a Deus Essa é a nossa base Essa é a nossa base Pronto Outra base Tem muitas explicações Da nossa base Vou lhe mostrar Uma outra base aqui Que aqui é sobre Jesus E sobre a doutrina A doutrina Os princípios doutrinários Que nós pregamos E usamos Hebreus capítulo 6 Hebreus capítulo 6 Venha cá Venha comigo Hebreus capítulo 6 Olha o que diz aqui A palavra do Senhor Versículo 1 Por isso Pondo de parte Os princípios elementares Da doutrina de Cristo Deixemos-nos levar Para o que é perfeito Não lançando de novo A base do arrependimento De obras mortas E da fé em Deus O ensino de batismos E da imposição de mãos Da ressurreição Dos mortos E do juízo eterno Isso faremos Se Deus permitir Então O autor sagrado aqui Está convidando O povo de Deus A crescer Por isso que ele diz Não lançando de novo Quer dizer Você não tem que ficar No curso primário O tempo todo Depois de estabelecida A base A gente tem que ir Para a frente Temos que ir Para o que é perfeito É isso que ele está Dizendo aqui Então ele diz Deixemos-nos levar Para o que é perfeito Não lançando de novo Quer dizer Não ficando O tempo todo Na base Não Temos que crescer Agora Qual é a base Está aqui O arrependimento De obras mortas Arrependimento Tem dois tipos De arrependimento Arrependimento De pecados E arrependimento De obras mortas O arrependimento De pecados É para todos Né Todo mundo É pecador Precisa se arrepender Dos seus pecados E a obras mortas É porque As obras mortas São nada mais Nada menos Do que As tentativas Humanas De salvação Então por exemplo Quem diz assim Ah Eu sou De uma boa família Ah Eu tenho Eu tenho Uma boa formação Isso aí a Bíblia chama De obras mortas Porque quem salva É Jesus Pela fé E quando a pessoa Alega alguma coisa A Bíblia chama isso De obras mortas Os judeus Por exemplo Se você prestar atenção Essa carta aqui Foi dirigida aos hebreus Olha lá Aos hebreus Por isso que ele está Enfatizando aqui Obras mortas Se fosse para gentios Ele não iria O texto aí Não iria dizer Obras mortas Ia dizer Pecado Arrependimento De pecados Mas como está escrevendo Para judeus O judeu diz assim Não Não se meta comigo Nós somos O povo eleito Nós recebemos A lei de Deus No monte Sinai Moisés recebeu As tábuas da lei Diretamente Das mãos de Deus E portanto Judeu bate no peito E diz Eu não preciso De mais nada Aí João Batista Diz assim Raça de víboras Quem vos induziu A fugir Da ira vindoura Produzi frutos Dignos de arrependimento Então Tá aí Entendeu já o que é Obras mortas Pronto Aqui tá a nossa base Arrependimento de obras mortas Fé em Deus Não vou pregar sobre fé Todo mundo já sabe O que é isto Né Ensino de batismos Há dois Principais Batismo nas águas Batismo com o Espírito Santo E a Bíblia nos mostra Mais uns três ou quatro batismos Tem batismo de regeneração Batismo de sofrimento Batismo Pronto Vou ficar por aqui Mas tem Vá Tem diversos batismos Que a Bíblia fala Então O ensino de batismos Isso está embutido Na nossa doutrina Então olha só A nossa doutrina é isso Vou voltar Arrependimento Fé em Deus Ensino de batismos E diz aqui Imposição de mãos Esse ministério De impor as mãos E abençoar as pessoas Faz parte Da nossa doutrina Quando nós impomos as mãos Nós estamos obedecendo A um princípio Deixa eu lhe dizer uma coisa Não sai nada Das nossas mãos Não tem fluidos Não tem Eflúvios Não tem nada Não passa nada Nós estamos só Obedecendo Pomos as mãos Em nome de Jesus Aí Jesus é que opera Não é a pessoa Não sai nada da pessoa Para passar para outra Alguns irmãos Por inocência Por inocência Pegam um pastor Pastor inspirado Prega uma belíssima mensagem Acaba o culto Irmão chega e toca no paletó Do pastor Digo Quero receber essa unção Passar para mim Não passa nada Não passa nada Não passa Jorei Jorei É superstição É obra do diabo Não existe isso Jorei Passe Passe Não tem nada disso Isso aí Isso aí São obras diabólicas Pode até operar Alguma coisa Mas de Satanás Não de Deus A palavra de Deus Não nos dá margem Para ficar com essas superstições Agora Que nós obedecemos Obedecemos Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Isso faz parte Da nossa Da nossa doutrina Da nossa fé Por exemplo Quando os pastores São ordenados Impomos as mãos Diáconos E oficiais E tal São ordenados Impomos as mãos Imposição de mãos Faz parte Da nossa doutrina Olha só aqui Ressurreição Dos mortos Nós cremos Que os mortos Todos Vão ressuscitar Ninguém Essa teoria Morreu Acabou-se Isso não existe O espírito É eterno A alma É imortal Então Só que Uns Vão ressuscitar Para a vida Eterna E outros Vão ressuscitar Para a condenação Eterna Então Essa é a nossa doutrina Ressurreição Dos mortos E finalmente Aqui Juízo eterno Essa é outra parte Séria Da nossa doutrina É que Todos nós Compareceremos Diante de Deus Agora Isso tem muito detalhe Que não é o caso De eu explicar agora Aqui Porque O povo de Deus Nós vamos comparecer Diante de Deus Os crentes Os descrentes Vão comparecer Diante de Deus O diabo Satanás E todos os demônios Vão comparecer Diante de Deus Todos vão comparecer Diante de Deus Juízo Eterno E a condenação Ou salvação Será Eterna Então Então meus irmãos Está aqui A nossa doutrina Eu Há uns anos Atrás Anos atrás Não Acho que Um ano ou dois Eu vi Uma história Mais ou menos assim Houve uma pessoa Uma pessoa Até aqui da igreja Que disse assim Qual é a nossa doutrina A igreja aqui A igreja aqui Tem doutrina Até com a pastora Dulce Que me falou isso Eu disse Chama essa pessoa Que eu quero conversar Com aquela pessoa Só que nós não achamos A pessoa E pronto Escapou Mas Só dizer para os meus irmãos Está aí Você viu Doutrina Sobre Jesus Aquilo que nós lemos ainda agora E agora A doutrina Quer dizer Os princípios Básicos Que aliás O escritor aqui Chama de princípios Elementares Quer dizer É o beabá É o início É É Digamos É a linha A linha Doutrinária Da igreja Então está aqui Pronto Esse aqui é o nosso legado Que nos passa da bíblia É o que nós seguimos E tem outros detalhes Que não Não tenho condição De De falar agora Mas Aqui pelo menos Eu dei dois Pontos Primordiais A cristologia E a teologia Nossa Básica É isso aqui Esses dois textos Que eu acabo De citar Agora meus irmãos Ao longo da história Apareceram dois É Documentos Dois É Duas coisas Que É Foram Foram escritas A parte da bíblia Mas que são verdade São verdadeiras São legítimas Uma é Ali pelo ano 150 Da era cristã Surgiu O didaque O didaque É É um manual De instruções Da igreja primitiva O pessoal O pessoal da igreja primitiva Escreveu alguma coisa assim Para facilitar Para os novos convertidos Só que esse 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 Documento Não chegou até nós Não há cópia nenhuma Ninguém ouviu falar Onde é que existe cópia Do didaque Ou do didaque Né É O didaque O didaque É citado Então os escritores antigos Os pais da igreja Mencionam O didaque Ou didaque Né Agora Só que não tem Cópia nenhuma Ninguém sabe O que dizia O didaque Muito bem Esse é um E o outro É o credo O credo Apostólico O credo Dos apóstolos Só que Ninguém sabe Quando é que foi Exatamente escrito Foi depois de Cristo Claro Pela Pela Por alguém Da igreja primitiva Mas ninguém sabe Exatamente Quem escreveu Ou quando escreveu Mas o credo Chegou até nós O credo Chegou até nós Então Eu queria Recitar aqui Para os meus irmãos Eu escrevi aqui Na minha página O credo Para os irmãos verem Que o credo Embora não seja A bíblia Mas está Correto O credo É Um resumo Da nossa Crença Na trindade E tem uma Rápida referência A igreja E a outras Coisas Então assim Olha Presta atenção Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Está certo? Amém? Está certo? Está certo Eu vou repetir Eu vou repetir Eu vou repetir Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor O qual foi concebido Por obra do Espírito Santo Certo? Certo Nasceu da Virgem Maria Certo Certo Padeceu Sob o poder De Pôncio Pilatos Certo Foi crucificado Morto E sepultado E ao terceiro dia Ressurgiu dos mortos Certo Subiu ao céu E está assentado A destra De Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir Para julgar Os vivos E os mortos Certo Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja de Cristo Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição do corpo E na vida eterna Amém Esse é o credo Certo As igrejas históricas Os luteranos Os Os Permiterianos Os Anglicanos No culto de ceia Eles recitam isso Os pentecostais não Não sei porquê Mas os pentecostais Não fazem Então nós não temos esse hábito Mas os Os históricos Os protestantes históricos Eles recitam isso No culto da ceia Então meus irmãos Aí está Veja como é interessante Nós não estamos sozinhos O pastor Haroldo Não inventou nada O bispo Roberto Não inventou nada Nós estamos aqui Baseados Na palavra E baseados em legados Autênticos Autênticos Genuínos Glória a Deus E finalmente Eu queria encerrar essa parte assim Um pouco histórica Citando a teologia Pentecostal clássica Os irmãos sabem Que o movimento pentecostal Moderno Começou nos Estados Unidos Na Califórnia Na Califórnia Em Los Angeles Na rua Azusa Uma igreja metodista Na rua Azusa Em Los Angeles Califórnia Estados Unidos Então A história dos avivamentos Nos dão conta Que antes disso Houve um movimento De busca De Deus Porque as igrejas Esfriaram Agora Deixa eu fazer um parênteses Aqui Para falar um pouco Mais de trás Olha só Os irmãos sabem Que a igreja Cristã Foi fundada No dia de Pentecoste Quando é que foi fundada A igreja cristã O cristianismo No dia de Pentecoste Após a morte de Jesus Acho que foi 40 dias Depois que Jesus subiu ao céu Dia de Pentecoste Foi derramado o Espírito Santo A igreja foi fundada Muito bem Daí pra frente A igreja A igreja Avançou Cresceu E pode-se dizer Que conquistou O mundo Inteiro Da época Claro que A maior parte do mundo Não se converteu Mas eu digo O mundo inteiro Foi alcançado E os cristãos Naquela época Eram milhares E milhares Talvez milhões Com certeza Alguns milhões No império romano E também Entre os bárbaros Entre outros povos Muito bem Só que a igreja Era perseguida Vivia nas catacumbas Vivia escondida Nas cavernas Os cultos Não eram públicos Eram todos Escondidos E então Um dia O imperador romano Da época Verificou Que o cristianismo Estava tomando conta Da população Tem uma historinha Que dizem aí Que dizem Que o imperador De Roma Mandou um governador De uma certa província Matar todos os cristãos Aí o governador Responde Majestade Impossível Se eu for matar Todos os cristãos Eu vou praticamente Matar a população toda Outra coisa Os soldados De vossa majestade A maioria dos soldados Também são cristãos Então está ruim Aí o Constantino Que foi o imperador Não dessa história Mas posterior Constantino então Verificou Que era interessante Se tornar cristão Era um golpe político E então o Constantino Dizem Se converteu Só que eu digo Entre aspas Aquilo ali foi uma conversão Política Interesseira Né Ele realmente Nunca se converteu E aí Com a conversão De Constantino A igreja saiu Das catacumbas Cessaram As perseguições E então A igreja apareceu Só que isso foi muito ruim Para a igreja Porque com o passar do tempo Entrou gente estranha Na igreja Que começou a querer Controlar a igreja Muitos nobres Muita gente Da aristocracia Do império romano Entrou para a igreja E queriam controlar Os pastores Controlar os bispos Controlar a igreja E o fato É que começou Uma coisa Que se chama Apostasia Você sabe O que é apostasia Apostasia É a negação Da fé Começou uma coisa Para acabar Com a fé cristã Ou perverter A fé cristã E a igreja Numa certa altura Se tornou Apóstata Essa é a origem Da igreja católica Romana Aí Com Constantino Iniciou-se um processo Que lá Uns 300 anos depois Surgiu o papado Pedro nunca foi papa O primeiro papa Foi 300 anos depois Foi Gregório Magno Então Portanto A igreja Passou por essa fase Começou no dia De Pentecoste Depois veio A apostasia Aí com o surgimento Da chamada Igreja católica Romana Bem mais tarde Bem mais tarde Apareceu Martinho Lutero Com a reforma Protestante Aí tem a história Que os irmãos Bem conhecem Lutero pregou 95 teses Nas portas Da catedral De Wittenberg Na Alemanha E aí começou O movimento Protestante O movimento De reforma Para retornar Aos princípios Da igreja primitiva Então começou isso E realmente Nós temos como fruto Desse movimento As igrejas Históricas Hoje Tem a Anglicana A Luterana A igreja Reformada Dos vários países Aqui no Brasil Nós temos A igreja Presbiteriana E outras igrejas Que nós chamamos De igrejas Históricas Agora Um detalhe Só que O Lutero Não reformou Tudo Calvino Não reformou Tudo Zuínglio João Ruz Esses reformadores Eles não Reformaram Tudo E ficou faltando Pelo menos Diria eu Alguma coisa Muito fundamental Que é O movimento Do Espírito Santo A igreja Mudou a doutrina Quer dizer Abandonou Os dogmas Católicos E adotou A Bíblia Só que Não Só que Faltava O poder Do Espírito Santo Se movendo E então Tudo é assim Séculos Décadas Depois Séculos Depois Aí houve Como eu estava Falando há pouco Para os meus irmãos Isso foi Em 1800 e tal Final Da década Dos anos 1800 1870 1860 Daí para frente Começou Uma Angústia No coração Dos crentes E uma busca Por santidade E por uma vida espiritual Mais intensa Mais autêntica E então Surgiu O movimento Da santidade Em inglês Eles dizem Holiness Movimento Holiness E esse movimento Predominou Na igreja Metodista E em outras Aí entra João Wesley No meio Porque Wesley Era um Foi um dos Holiness Aí Daqui a pouco Uma porção De pregadores E pastores E líderes Aderiram Ao movimento Dentro da santidade E entre eles O nosso queridíssimo William Seymour William Seymour Era um pastor negro Justamente da igreja Metodista De Azusa Street Na América Tem esse negócio De brancos e pretos Aqui no Brasil Graças a Deus Não há racismo A gente não tem Discriminação Mas na América Pelo menos havia Se não há tanto agora Mas havia Naquele tempo E então A igreja de Azusa Street Era uma igreja De negros Negros americanos Então O William Seymour Era o pastor da igreja E ele se tornou Um Holiness Um Holiness Quer dizer Um do movimento Da santidade Ele foi discípulo Do Do doutor Charles Parham Esse Charles Parham Fundou Um instituto bíblico Em Topeca Estado de Kansas Nos Estados Unidos E nesse instituto bíblico A primeira Pessoa No presente século Na época moderna A primeira pessoa Foi batizada Com o Espírito Santo Falando em línguas estranhas Uma irmã Chamada Agnes Então A partir da Agnes Outros alunos Dessa escola bíblica Desse seminário Fundado pelo doutor Parham Também foram batizados Com o Espírito Santo Falando em línguas estranhas E o William Seymour Estava lá Era aluno também Foi batizado Daqui a pouco E depois Ele foi para essa igreja Lá de Azusa Street E aí começou o movimento Pentecostal Na época moderna E nós somos frutos Desse movimento Pentecostal Azusa Street A igreja lá Mandou missionários Para o mundo inteiro Sabe meus irmãos Esse pessoal Eles acreditavam Que iam conquistar o mundo Do mesmo jeito Como a igreja primitiva conquistou Eles Estavam Com esse propósito Com essa intenção E daí Que no meio Dessa Dessa coisa Vieram dois Jovens Dois rapazes Suecos Para o Brasil E vieram Por acaso Para a minha terra Quem não sabia Saiba agora Eu sou paraense De Belém E aí lá em Belém Em 1911 Aliás em 1910 Chegaram esses dois Suecos E fundaram A igreja Com o mesmo nome Da América Que é A igreja de Azusa Da rua Azusa Chamava-se Fé Apostólica Apostolic Faith Então Eles fundaram A fé apostólica Em Belém E mais tarde A fé apostólica Mudou de nome Para a Assembleia de Deus E aí Foi O pioneirismo Do movimento Pentecostal No Brasil Estou contando A história Para os meus irmãos Nós estamos Numa linha De história O pai Do Bispo Roberto Era Pastor Metodista No Canadá E a família Macalister Foi Tocada Foi batizada Com o Espírito Santo E os Macalister Estavam lá Entre os pioneiros Do movimento Pentecostal No Canadá E lá Lá no Canadá É a Assembleia de Deus A igreja do pai Do Bispo O Bispo Quando veio aqui para o Brasil Ele veio trabalhar Com a Assembleia de Deus Agora é aquela história Veio para o que era seu E os seus não o receberam Então Então o Bispo Não foi muito bem recebido E nós vamos entrar Nessa questão agora Porque a Assembleia de Deus Pelo menos hoje Hoje está bem diferente Mas naquele tempo Era Quando o Bispo Chegou aqui Era uma igreja Bastante legalista E aí Queriam Obrigar a Dona Glória A fazer tudo aquilo Que as mulheres Assembleianas fazem Né E a Dona Glória Se recusou E E o Bispo Por sua vez Também Quer dizer Não deu certo Havia muita Uma situação Que não deu muito certo O fato é que O Bispo Então disse Eu vou abrir um trabalho E fundou a nova vida E a nova vida Está aqui crescendo Para a honra E glória Do nome do Senhor Aleluia Graças a Deus Agora Qual é o nosso legado Qual é a nossa origem Roberto McAllister Assembleia de Deus Do Canadá Não é nem Daqui do Brasil A nova vida Não é divisão Tem muitos trabalhos Aí que São igrejas Que se dividem E tal Não, não, não O Bispo Roberto Começou do zero Do nada E fundou a nova vida Então Qual é a nossa base Ó Vamos andar Para trás Nova vida Roberto McAllister Assembleia de Deus Do Canadá Movimento Pentecostal De Azusa Street Que é mais Para trás Movimento Holiness Martinho Lutero Com a reforma protestante A igreja Que apostatou Da qual nós saímos Dia de Pentecoste Jesus Cristo Essa é a nossa linha Do tempo Estude isso Glorifique a Deus Louve o nome do Senhor Agora Para terminar Pastor André Nós já vamos ler Aqui a aliança A renovação da aliança Para terminar Quero só lhes dizer o seguinte A nova vida Chegando aqui no Brasil Instalou um trabalho Com bases Muito Peculiares Eu não vou dizer Que os outros As outras igrejas Não tenham isso Ou não tenham Essa preocupação Não vou afirmar isso Nós vemos igrejas aí De todas as denominações Assembleias Batistas Previterianos Igrejas Com padrão De excelência Mas a nova vida Se preocupou Com duas coisas Competência E excelência Competência E excelência Então Nós queremos Que as nossas igrejas Sejam impecáveis Tanto quanto possível Né pastor Adilson Pastor divino Né Tanto quanto possível Que as nossas igrejas Sejam impecáveis Eu vou contar um negócio Muito engraçado Que parece que não tem nada a ver Mas tem Você sabe que o bispo Roberto Quando chegou aqui no Brasil Andou visitando igrejas E queria ir no banheiro E os banheiros eram horríveis O bispo disse Eu quero na nova vida Banheiros limpos Não sei quem se lembra Do pastor Haroldo Que era exigente com banheiro Vem daí Tudo aqui Caprichado Impecável Banheiros limpos Gabinetes O santuário Igreja pintada Aqui a gente não tem Cai uma lâmpada Uma lâmpada Queima A gente troca logo Não fica a lâmpada queimada Pelo meio Pelo meio Aqui tem alguma Não tem não Parabéns Pastor André Glória a Deus Glória a Deus Entendeu Assim Nova vida É tudo caprichado Tudo com excelência Amém Glória a Deus Assim Outra coisa Organização A gente procura ter tudo bem organizado Preciso dizer mais alguma coisa? Não Outra coisa Ah Isso aqui é sério Pontualidade A nova vida Começa os cultos No horário Na hora Anunciada Quem chegar depois Já pegou o bonde andando Pois é E sobretudo Meus irmãos Espírito de amor E de serviço Os nossos cultos Têm uma ligeira Diferença De Das igrejas mais antigas Aqui no Brasil Devo dizer Porque as mais novas Estão Copiaram da nova vida O bispo Roberto Estabeleceu Uma Uma forma de culto Dividida em três partes Não sei se você prestou atenção Os nossos cultos Têm três partes O louvor O expediente E a mensagem Agora claro Alguma coisa Tem sempre um penduricalho O louvor A gente tem que abrir o culto A gente lê a bíblia A gente ora Expediente Não é só os anúncios E a oferta Se tiver um solo Um coral Uma orquestra É nessa hora Depois vem a mensagem Aí a mensagem tem Ministração Oração pelos enfermos Os vários apelos E etc Mas A rigor São essas três coisas E As outras igrejas Estão copiando Ou copiaram A nova vida Porque esse padrão Também Não foi o bispo Roberto Quem inventou Isso é o padrão Internacional Se você for na Europa Nos Estados Unidos Visitar uma igreja lá Qualquer igreja Pentecostal Você vai encontrar O padrão nosso Aqui Que você assiste Aqui no Alcântara Mesma coisa Porque a nova vida Segue o padrão Internacional Pentecostal Pronto Meus irmãos Glória a Deus Vamos agora Ficar de pé Todo o povo de Deus Todo o povo de Deus Fiquemos em pé Antes da leitura Vamos fazer uma oração Ao Senhor Vamos orar Pai de amor Continuamos em tua presença Em nome de Jesus Eu quero te agradecer Ó Deus Pelo legado Que nós temos recebido Que começa Na tua palavra Na história da igreja Como ela começou Ali na cruz do Calvário E que foi inaugurada No dia de Pentecostes E que veio pela história Afora E chegou até aqui Aos nossos dias Nós que não somos Judeus Que somos gentios Ramos Ramos enxertados Na videira Nós que nada Merecíamos Mas que pela tua misericórdia A tua graça Nos alcançou Nós te damos graças Ó Deus Porque nós somos O teu povo Aleluia Nós somos a família De Deus Aqui na terra Nós somos parte Dessa herança Nós somos Herdeiro de Deus E co-herdeiros Com Cristo Aleluia Ó Aleluia Glória ao teu nome Senhor Porque nós temos O selo da promessa Na nossa vida Nós queremos Nesta manhã Nos alegrar Estamos iniciando Aqui no Alcântara Uma nova etapa Ó Pai Uma etapa Soma a liderança Do pastor André Que aliás Já está liderando Há algum tempo Mas o dia de hoje Vai marcar Um novo ciclo Aqui na igreja Temos saudade Do pastor Aroldo Temos saudade Da pastora Dulce Mas nós temos Que ser realistas E saber que a vida Continua E nós estamos aqui E Jesus vai nos levar Para o céu No dia do arrebatamento Da igreja Nós vamos subir ao céu E lá Nós vamos encontrar O pastor Aroldo A pastora Dulce E todos os nossos Entes queridos Nós vamos encontrar Lá no céu Então Pai Enquanto estamos Aqui na terra Sustenta-nos Com a tua graça Sustenta-nos Com a força Do teu poder Ó Pai Oramos com fé E te agradecemos Por tudo E te louvamos Em nome de Jesus E todo o povo Do Senhor Diga Amém E amém Glória a Deus Louvado seja Deus Amém Glória a glória Aleluia Aleluia Glória a glória Aleluia Glória a glória Aleluia Glória a glória Glória a glória Glória a glória Aleluia Glória a glória 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 a glória Glória a glória a glória Glória a glória a glória a glória Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Agora vocês que tocam, vamos pegar o papelzinho e vamos todo mundo ler. Tá? Obrigado. Vamos então, meus irmãos, fazer aqui. Você vai ler, mas você não vai ler. Você vai fazer mais do que ler. Você vai declarar. Você vai declarar a sua fé no Senhor Jesus. Vamos renovar a aliança. Eu vou começar aqui e os irmãos vão recitar comigo. Vamos começar. Todos prontos? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com muito amor em meu coração, renovo a minha aliança com o Deus Todo-Poderoso, a qual foi quebrada anteriormente por Adão, o primeiro homem. Por intermédio de Jesus Cristo, o descendente da mulher que veio à terra para resgatar a humanidade do pecado. Neste momento, reafirmo por Ele, a salvação. O primeiro passo para renovar esta aliança é reafirmar a minha fé na salvação efetuada por Jesus Cristo. Portanto, confirmo a minha atitude de arrependimento em relação aos meus pecados e confesso que recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Uma pausa, uma pausa, isso é muito importante, meus irmãos. Todo crente tem que ter certeza da sua salvação, todo crente precisa aceitar Jesus como Salvador. E nós estamos reafirmando isso aqui. Amém? Importante. Continuemos. O batismo, com a finalidade de marcar a minha conversão e o meu novo nascimento, declaro e tomo isto como parâmetro na minha vida, que fui sepultado com Cristo nas águas do batismo e ressuscitado com Ele, para a minha vida, para a minha vida, conforme o ensino de Paulo em Romanos, capítulo 3, versos 3 a 6. A igreja. Creio que a igreja é a reunião ou assembleia de todos os servos do reino de Deus, resgatados do império das trevas. E desse modo, a igreja local é um grupo de pessoas que decidem servir a Deus juntas, unidas. Portanto, reafirmo o meu compromisso de nunca me ausentar dos cultos celebrados pela igreja, mas manter-me firme na comunhão com os santos, conforme Hebreus 10, 25. A ceia do Senhor. Creio que a ceia do Senhor é a festa da celebração do reino de Deus. Na qualidade de Filho de Deus, eu renovo o meu propósito de nunca me ausentar da ceia do Senhor. Dízimos e ofertas. Creio que os dízimos e as ofertas são contribuições consagradas totalmente ao Senhor. Sendo assim, renovo o meu propósito de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. De igual modo, renovo os meus votos de viver em santidade perante o Senhor em todas as áreas da minha vida, pessoal, familiar, conjugal, sexual, financeira, moral, espiritual e ministerial. Evangelização. Jesus Cristo considera-nos como discípulos, cuja missão é evangelizar o mundo. Por esse motivo, comprometo-me a participar da obra de evangelização, direta ou indiretamente, como o Senhor me conceder fazer. Leitura da Bíblia e oração. Ler e estudar a Bíblia são práticas que me permitem ser um cristão que sabe falar sobre a razão da sua fé. Por conseguinte, comprometo-me a separar um tempo de qualidade para isso. A oração em torno é imprescindível, pelo que, da mesma forma, comprometo-me a separar um tempo de qualidade para orar e estar na presença do Senhor todos os dias. A família. Me comprometo a dirigir, influenciar e aconselhar a minha família nos princípios do Senhor. Através de orações em família, culto no lar, celebrações festivas, dentre outras ações que contribuam para a santificação do meu lar na presença de Deus. Estes textos aqui, estes textos, os irmãos poderão ler depois. Efésios 5, 22 a 23, capítulo 6, de 1 a 4. O governo da igreja, o governo ou direção de nossa igreja, funciona em bases ministeriais. Desse modo, prometo ser fiel e submisso à liderança da igreja e cumprir a visão e os propósitos deste ministério, conforme o ensino de Efésios 4, 11 a 16, o arrebatamento da igreja. Creio na segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Em razão disso, comprometo-me a viver de modo digno do Evangelho, na expectativa de que seja eu um daqueles que serão arrebatados para ingressar no reino eterno de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Respire fundo um pouquinho. Vamos inspirar um pouquinho. Isto é muito sério. Isto é muito santo. Estamos aqui num momento histórico da história da nova vida, igreja de nova vida do Alcântara. Primeiro de setembro de 1919, 1920, está aí perto, mais uns três meses, 2020. Por que eu disse 1900? É porque eu nasci em 37, aí eu estou ainda pensando no século passado. 2019 e em 2020, daqui para lá faltam o quê? Três meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses. Estão faltando. Que o Senhor nos sustente. Na sua graça, nos fortaleça. Que a igreja cumpra esse terreno aqui dos fundos para o estacionamento. E quem sabe não haverá outros terrenos para a igreja comprar. Amém. Quem sabe a igreja do Alcântara ficando pequena, porque já não cabe mais ninguém. Chega 100 pessoas aqui, não tem mais onde sentar. Quem sabe a igreja do Alcântara não vai construir um santuário maior. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Amém. Pastor André. Amém. Então, perguntei para eles se tem mais alguma coisa. Não tem. Então, só tem mais uma coisa. Os irmãos se lembram que quando Gideão saiu para guerrear contra os Amarequitas, o povo gritou, pelo Senhor e por Gideão. Nós podemos dar três vezes, três vezes, o grito, pelo Senhor e pelo Pastor André. Vamos gritar. Pelo Senhor e pelo Pastor André. Pelo Senhor e pelo Pastor André. Pelo Senhor e pelo Pastor André. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E agora eu repito, Pastor André. Assim como o Senhor foi com o Pastor Arondo. E como foi com a Pastora Dulce. Ele vai ser contigo. Amém. Amém. Irmãos, que festa linda. Que festa linda. Fica faltando palavras, não é? Para expressar e difícil encerrar o culto. Mas que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Em tudo, em tudo. E o Pastor Valmir sempre aqui. Amém. Sempre aqui. Amém. Você vai ver as fotos. A igreja lá do Rui Barbosa. A cortina que a pastora fez. Uma cortina atrás. Tinha um quadro verde. E lá estava o Pastor pregando. Né? O Pastor Sebastião. Também estava junto nessa caminhada. Então, posso dizer que o Pastor Valmir. A irmã Glaucia. Sempre estiveram aqui. E nós agradecemos a Deus pela vida do Pastor, pela vida da irmã Glaucia, esses amigos, esses irmãos. Temos essa aliança para toda a vida. Nós, como igreja, queremos agradecer o Pastor. Amém. Muito mesmo. Irmãos, o que vamos fazer agora? A hora a mais do que se avançou. Né? Estou aqui o tempo todo pensando no curso de vida cristã. Né? Estou mesmo pensando nisso. Mas ainda temos mais um período para encerrar. Que, no caso, é a inauguração da placa comemorativa. Para que todos possam ler e realmente agradecer a Deus. Ficar a marca desse culto. Está no nosso pátio. Amém. Vamos orar. Vamos encerrar essa parte. E vamos lá para o pátio. Ali vamos apenas retirar, né? E inaugurar aquela placa. Agradecer a Deus. E ter um momento ali de comunhão com bolo. Com pãos recheados e café. Amém. Um momento de festividade ali fora. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos. Te louvamos, Deus, nessa manhã. Pela tua graça. Por tudo que o Senhor realizou. E por tudo aquilo que o Senhor ainda há de realizar nas nossas vidas. Ó Deus, e na tua igreja. Ó Pai, assim terminamos essa etapa. Te damos graça, Senhor. Te agradecemos. Por esse tempo, Senhor. Porque queremos seguir à frente. Não nos esquecendo de tudo aquilo que já foi edificado. Ó Deus, mantendo vivo em nós o firme fundamento que é Cristo Jesus. E cada um de nós como edificando sobre esse fundamento que é o Senhor. Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o pátio agora, nesse momento festivo. Ali, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Seguiu, 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 seguiu.